O que é que é que é que é que é Que Deus abandado a ser destinado no mais para mim Precioso renaio, precioso renaio Que o cielo ha llegado, que me ha polvado de dicha e amor Eu tenho um homem mesmo O seuelfe, eu tenho um homem mesmo Eu sou como um homem Porque eu sou um feliz Eu não posso evitar queira E quero gritar O hermoso carinho Que Deus amado Tudo mais para mim Que Deus amado E quero gritar O hermoso carinho Que Deus amado Tudo mais para mim Que Deus amado O hermoso carinho O hermoso carinho